A feira é importante, já faz parte do cenário regional e estadual. É uma das maiores realizadas no interior do estado. Organizada pelo Sindicato Rural do município de Loureto, reúne apoiadores e patrocinadores de grande importância para o cenário agrícola e industrial. Durante a execução da Agro Loureto, o Senar se faz presente aqui, a Federação da Agricultura. A final de contas, o Alessandro é uma das autoridades do município, é o vice-prefeito. Mas, além de tudo, é o nosso presidente do sindicato. E onde o nosso sindicato está presente, nós estamos lá com o nosso presidente. E aqui, mais uma vez, este ano, nós estamos com o nosso stand, com as oficinas de produção de aguardente, produção de beneficiamento da raiz de mandioca, produção principalmente de farinha. E alguns cursos, palestras, trouxemos para cá o programa Saúde da Mulher, que é um programa de prevenção de câncer de colo de útero. E a finalidade é apoiar, sobre todos os aspectos, esse evento, que é muito importante para marcar nessa região sul-sudeste do Maranhão, esse evento agropecuário. Então, é muito interessante que, num momento como esse, a gente tenha a oportunidade de exercitar várias ações que vêm a beneficiar a família rural. O homem do campo, principalmente, na parte de produção, e a família dele com ações na área de saúde, na área de ambiental. Então, estamos com palestras. Então, tudo isso vai fortalecer o setor rural do município e da região. O tema desta sexta edição da Agro Loreto, sustentabilidade e equilíbrio ambiental, reduzir, reutilizar e reciclar, foi muito bem evidenciado e apresentado. Basta entrar na feira e logo encontrar objetos reciclados. Cursos e oficinas faziam parte da programação. Aqui a gente está expondo um curso de reciclagem que teve com a professora Gilmara, com as senhoras aqui de Loreto, onde ela teve a produção de muitos materiais que estavam sendo jogados fora. E você verifica ali o trabalho com as garrafas, o trabalho com caixas que estavam sendo descartados, o trabalho com a bolsa daqueles banners que são desperdiçados na natureza. E aqui, até aquela ali é um puff feito daquele galão de tinta. Tudo você recicla com criatividade. Quem participou garante que o resultado foi o esperado. Ótimo porque durante esses três dias nós tivemos a oportunidade de fazer vários materiais, aproveitando os materiais de reciclagem para esse curso. E foi uma oportunidade que nós tivemos que nunca tinha existido aqui no nosso município. Através do Alessandro Costa, nós aprendemos a aproveitar muitas coisas que estavam jogadas fora. E hoje nós podemos ganhar até um pouco de dinheiro para o nosso sustento. A AGED, além de ser um órgão apoiador, evidenciou um teatro com fantoches e palestras sobre o uso correto de agrotóxicos. A AGED é uma parceira da AgroLoreto, né? Nós já estamos na sexta edição e a AGED já participou de todas como parceiro. Tanto na fiscalização dos pequenos animais, como também ministrando palestras do uso correto de seguro dos agrotóxicos, na destinação das embalagens vazias, como o pequeno agricultor utiliza o EPI, que é o equipamento de proteção individual. E esse ano nós trouxemos uma novidade para a AgroLoreto, que foi o teatro infantos. A nossa coordenadoria de educação sanitária e comunicação de São Luís entendeu a importância da AgroLoreto aqui para a região sul do estado do Maranhão e esse ano encaminhou o teatro de fantoches para alegrar e retransmitir conhecimento para a criançada, que faz parte aqui da AgroLoreto. A exposição de animais, outro ponto forte do evento, evidenciou a criação de ovinos e caprinos, uma cultura importante para a região. A segunda vez que eu trouxe, eu sempre estou gostando dos meus animais e trago e eu acho muito importante. E sempre eu, pelo jeito que eu estou vendo, vai ser mais de... vai ser muitos anos que eu venho fazer essa festa também aqui na AgroLoreto. A venda aí está superando a expectativa. É isso, superando a expectativa para crescer mais e dar mais um movimento à nossa cidade também, que tem que ser realista. Os animais expostos eram das raças Santa Inês, Dopper, Boer e Holandês. O gado, forte também na região, garantia seu espaço. Este touro fez um sucesso com crianças, mulheres e homens. Rapaz, ele é filho de vaca holandês com boi mestiço. Hoje, no mercado, quanto custa um animal desse? Uns 15 mil reais. 15 mil? É, mais ou menos isso. Qual a idade? 4 anos. 4 anos. Geneticamente, é um excelente animal? Um excelente animal. Manso, nunca estranhou ninguém. Quando você chega em feira assim, todo mundo quer pegar e tirar foto? Todo mundo, todo mundo gosta. A oficina de alimentação alternativa, com aproveitamento integral do alimento, agradou no processo e no sabor. Maravilhosa, a gente aprendeu bastante, entendeu? Como utilizar tudo que a gente tem, as frutas, as cascas, entendeu? Então, está sendo excelente, excelente mesmo, maravilhoso. Degustou? Degustei, tomamos suco de couve, né? Tomamos suco de macaxeira, que nunca tinha tomado suco de macaxeira com uma banana, ficou uma vitamina maravilhosa. Gostou então, sabor agradoso? Sabor agradável, super agradável. A Agro Loreto também apresentou o que se produz de bom na região, o doce de Buriti e seus derivados. Os da dona Valterina são produzidos há mais de 30 anos. Muito, eu vendi bastante, graças a Deus. E minha produção é muito importante. A região, sempre o pessoal procura este doce. Graças a Deus, minha venda está bem. Uma feira dessa melhora mais ainda? Melhora, estou gostando. Pela primeira vez, eu estou gostando. Um dos estandes mais movimentados foi o de emissão de documentos. Somente nos dois dias de feira foram emitidos 747 documentos entre carteiras de identidade e CPF. O governo do estado do Maranhão é um dos patrocinadores desta importante feira. Aqui para a região sul do estado do Maranhão, nós estamos na sexta Agro Loreto. Eu vou conversar com o Fredson, que representa um desses 21 expositores que o governo do estado tem aqui, nesta sexta Agro Loreto, justamente pela Secretaria de Indústria e Comércio do estado. Fredson, é uma importância muito grande dar apoio a esta importante feira da região sul do estado do Maranhão. Sim, com certeza. É de grande importância essa participação direta do governo, através da nossa secretaria, para que a comunidade de Loreto conheça a diversidade de produtos que nós temos produzidos no Maranhão. Para que ele possa conhecer e dar valor. E o mais importante, fazer as compras, que você vai estar gerando captação de recursos, valorizando o produto que é produzido no Maranhão. E ter conhecimento, que nós observamos ontem, hoje, a surpresa do povo de Loreto, de não conhecer esse produto, não saber que o Maranhão produzia esse tipo de produto. Essa é a satisfação maior, não é alcançar essa meta, é fazer com que eles conheçam os produtos produzidos no Maranhão. Esse estande aqui é um dos maiores. Exemplifica para a gente, sintetiza, o que é que tem exposto aqui? Nós temos segmentos, vários segmentos, segmentos de bebidas, segmentos de alimentos, vestuário. Nós trouxemos também o grupo do Sindivest, que trabalhou com roupas, com artesanato. E, dentre elas, nós temos as cervejas artesanais. Nós temos a Magnífica, que é uma cerveja que foi lançada através da Ambev, em parceria com o governo, que é produzido pela mandioca. É o grande diferencial da cerveja Magnífica. Ela é produzida pela mandioca. E em parceria com as comunidades que produzem a mandioca. Esse que é o fator importante. Temos também as cachaças, que são uma vitrine para nós também. As cachaças produzidas todas no Maranhão. Você pode observar, nós temos de Santo Amaro, temos de Balsas, temos de Vargem Grande. E o segmento de limpeza. Temos o sabão garoto, a Nutrilá. São vários segmentos. Iogurt, produzido no Maranhão. Produtos de qualidade, que podem estar no mercado com preço mais acessível e gerando renda e emprego para nós. Muito bem representados através da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Maranhão. Sim, esse é o nosso papel. O papel é esse. É dar essa oportunidade para que eles tenham esse espaço para divulgar os produtos deles. A satisfação nossa é essa. É ver que a cada término de evento, a satisfação deles em expor produtos e ter o retorno da comunidade por onde a gente passa. A sexta edição da Agro Loreto aconteceu na sexta-feira, dia 7, e sábado, dia 8 de junho. Nós nos preocupamos todo ano em trazer um tema diferente para a Agro Loreto. Esse ano nós escolhemos o tema da sexta edição, sustentabilidade e equilíbrio ambiental. Reduzir, reutilizar e reciclar. E quando você entra no parque, você já percebe esse tema. Logo na entrada você vai ver uma pracinha com bancos feitos de pallet, um brinquedo feito com pneu. Reaproveitou o pneu, que é um material que danifica o meio ambiente, que demora mais de 100 anos para degradar o meio ambiente. Conseguimos e trouxemos para cá uma recicladora de pneus, que está ali representada no estande, que está lá no povoado Buritirana. Ela faz a vulcanização de pneus e também nós trouxemos o Senar com várias oficinas. O Senar está aqui com a oficina de alimentação, com a oficina de matérias recicláveis. Essa oficina de alimentação nós trouxemos pensando na sustentabilidade, para saber reaproveitar os alimentos. E a oficina de artesanato, nós pegamos banners, garrafas pets, fizemos sacolas. Várias, tem ali, você pode visitar, vários materiais que foram reaproveitados e hoje estão aqui bem apresentados na Glororeto. Também nós estamos aqui com empresas, tipo a Toyota, que trouxe um carro híbrido. Temos no auditório palestras do SEBRAE, do SENAI, da Federação de Agricultura, com temas voltados para a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental. Sempre trazendo novidade e conhecimento para a população. Também temos aqui, através da Secretaria de Indústria e Comércio, várias empresas representadas no programa produzido no Maranhão. São mais de 60 empresas que estão aqui, genuinamente maranhenses, mostrando o produto, a qualidade, para o povo maranhense prestigiar e passar a consumir através dessas empresas.